Seja bem-vindo a mais um episódio do Seja Único. Meu papel aqui é te provocar, fazer tu pensar em formas diferentes, de ter muito mais resultado na tua carreira, nos teus negócios. E hoje o nosso tema é um tema muito provocador, porque eu vou estar trazendo os meus principais takeaways, os principais aprendizados, provocações que eu tive na maior feira de eletrônicos do mundo, que aconteceu em Las Vegas no início de janeiro de 24, e que foi uma feira fantástica. Principalmente pelo momento do mercado, o momento da inteligência artificial e muitas provocações que a gente está tendo. Essa feira chama-se SES, Consumer Electronics, uma conferência muito grande, uma conferência que faz com que a gente repense muita coisa. Então, indo na linha dos meus grandes fatores de provocação, eu vou trazer a primeira delas que eu chamei de disrupção reimaginada. Bem, o que eu quero trazer com vocês com isso, né? Quando a gente pega mercados já estabelecidos, e ciclos da sociedade mostram que mercados, uma vez estabelecidos, eles são provocados a mudarem, principalmente. E aí quando eu começo a olhar a história, pô, a gente vinha desde o cara que acendia os lampiões antes de ter a luz elétrica, e todo mundo dizia, nossa, imagino eu na época, né? Vamos acabar com essa profissão, depois os cortadores de gelo, depois os entregadores de gelo, coisas do tipo, e a gente continua até hoje na sociedade falando sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Isso é uma coisa que a gente já deve saber olhando pra trás. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? O ser humano pode muito mais quando ele é desafiado, e eu acho que a sociedade traz muito mais abundância pra gente de oportunidades do que antes. Então, esse é o fator que eu prefiro beber aqui. Mas o fator que eu quero trazer sobre esse desafio da disrupção, eu quero falar um pouco dos líderes de mercado. Um dos aspectos que me espantou muito nessa feira, que é uma feira, teoricamente, de provocações de inovação eletrônica, né? Só que foi muito mais que isso. Dentro da feira, eu identifiquei, assim, tinha praticamente um salão de automóvel acontecendo junto, né? Empresas tradicionais, como LG, Sony... Você pode listar. Tinha uma empresa que eu vi alemã, que é a Mercedes. A BMW de Cantinho, uma segunda alemã, então, pra não dizer que não tinham duas. Mas, em linhas gerais, só empresas novas, disruptivas, neste novo mercado do segmento de automóveis, né? Tinha desde o carro que voa, o que vocês mais imaginam. Mas a discussão aqui que eu quero trazer não é se o carro é elétrico ou não é elétrico, se ele é hidrogênio ou não é hidrogênio. Não é essa discussão que a SES me provocou. O que a SES me provocou é começar a olhar e ver, assim, a gente vem de uma sociedade, sei lá, há 100 anos aí, que o automóvel é um dos grandes protagonistas da indústria, né? E do consumo. Sempre gerando poder para os governos, né? O governo dos Estados Unidos, na época do Fordismo, foi super importante para criar os Roring Times lá dos Estados Unidos, do protagonismo. O próprio Hitler usou da criação da Volkswagen, na época da Segunda Guerra Mundial, para ganhar o apelo do povo. E continua sendo os automóveis uma forma de gerar conforto e permitir o maior fluxo de pessoas no dia a dia, em qualquer operação, em qualquer cidade, né? Só que a gente está aí chegando numa grande disrupção, porque a vida inteira a gente foi acostumado a pensar que uma grande montadora iria perder para o segundo colocado, né? Então a gente teve no Brasil disputas entre Fiat, Volkswagen e Ford por anos, anos, Chevrolet mais ou menos, e aí se questionava o mercado mundial de automóveis, mas nos últimos anos a gente viu uma grande transformação com o posicionamento da Tesla, e a Tesla desoptando esse mercado. A Tesla era uma formiguinha, mas uma formiguinha que veio com uma forma provocativa, uma forma nova, mostrando para os líderes que não é o segundo lugar que vence a corrida, é sempre o novo entrante. E passado algum tempo, a BYD, que é outro que disputa o mercado com o Tesla, já passando a Tesla agora em 2024 na produção de veículos elétricos, e tirando o preconceito que tem por ser chinesa, porque nós do Ocidente temos grande... Digamos assim, a gente não valoriza a China como deveria, exatamente porque a narrativa que a sociedade do Ocidente traz é que parece que a China não é legal, mas eles já dominam o segmento de automóveis, quem já teve a oportunidade de estar na China já viu que 60, 70% da frota em grandes cidades, grandes cidades, digo assim, cidades com 25, 30 milhões de pessoas, já é de carro elétrico, um ambiente, diria até silencioso, nesse sentido. E a China é assim, um dos grandes protagonistas nessa transformação. Mas não é ali que eu quero chegar. O que eu quero te provocar é que na SESA eu vi que o carro, mais do que nunca, vai ser um device eletrônico. E essa é a grande mudança. E os grandes players, principalmente coreanos e japoneses, estão voltando para o mercado. De um lado eu vejo uma Sony com carros, eu vejo uma LG com carros, N outras marcas que eu desconhecia do segmento de eletrônicos, de bens de consumo. Vi também um modelo de ecossistema da Sony, eu vou falar um pouco mais à frente. Mas o que volta para mim de novo? O mercado, o contexto, ele está sempre se adaptando. E sempre quem lê o contexto melhor passa a ser o novo protagonista. Então a discussão não é se o carro é elétrico. A discussão não é se é hidrogênio. A discussão é que o carro se tornou um grande device eletrônico, gerando entretenimento, gerando conforto, conveniência, confiança. E novos players estão chegando. Como isso aconteceu em várias indústrias. A grande mudança da sociedade vem muito por isso. E não perdendo muito essa linha de ecossistema, a Sony tem um outro braço dela que se juntou com a Honda. Grande, tradicional Honda, do mercado japonês. As duas grandes japonesas se uniram e criaram uma marca de carros específica chamada Afela. A-F-E-E-L-A, se você quiser pesquisar. E Afela, os carros são fantásticos. Eu fiquei impressionado. Imagina um carro que você senta, parece que você está num cinema. Você contar o requinte de bancos, de conforto, a provocação parece carros futuristas, mas são carros super reais. A tecnologia embarcada são tecnologias que a gente já tem na nossa casa, já tem nos carros que estão na rua, os chineses, por exemplo. E está se abrindo um novo mercado. Os grandes fornecedores de tecnologia começam a criar sensores para o carro ser autônomo, com câmeras que você acopla em qualquer modelo de carro. Você passa a ter um entretenimento para todos os passageiros de um nível nunca antes comparado. Sistemas de segurança. Então, o ecossistema que me chama a atenção. Primeira parte, eu falei para você da desrupção do líder. O líder nunca perde para o segundo lugar. Ele perde para o novo entrante sempre. A segunda provocação é o ecossistema. Quem entende que o ecossistema é o futuro, ou já é o presente, é o que vai protagonizar. A Amazon é um grande ecossistema. A Amazon Prime, que detém 70% das residências americanas, entregando também entretenimento, ela não tem produção própria de conteúdo. Ela usa um ecossistema de produtores de conteúdo, como dizem, como vários outros. A Amazon, ela entrega, ela conecta em cadeias produtivas, ela conecta com o setor de World Food. Ou seja, é uma outra grande provocação. Então, a SES me mostrou também o quanto tem companhias criando business de ecossistema. Eu não me recordo da marca especificamente, tem uma marca específica, que não me vê na cabeça agora. Mas essa marca, é uma marca que cria devices para casas. E ela me provocou muito, porque o que eles fazem, eles são um ecossistema de conectividade. O trabalho deles é buscar toda e qualquer tecnologia e fazer a integração. Então, eles viraram o grande hub. Então, desde uma panela fazendo arroz, e de acordo com a hora que o arroz ficar pronto, mudar o som da casa, mudar a iluminação, se falta coisa, a luz ficar vermelha, tudo esses caras passaram a fazer. Expandindo muito mais essa provocação de ecossistema, que a gente fala. A terceira provocação que eu tenho, talvez essa você vá dizer que eu viajei, mas essa provocação é uma coisa que eu tenho falado há provavelmente uns seis, sete meses, e ficou muito claro para mim na SES. A reviravolta da tecnologia. Eu sou de uma geração, talvez você não seja, que o advento, o uso do computador, do device, era o que mais valor tinha. A dificuldade na sociedade antigamente era você ter a capacidade financeira de comprar um computador. Então, o hardware era o que mais valor tinha. Com o passar dos anos, com a democratização do acesso a computadores, o que passou a ter mais valor? O software. Se o seu computador não tivesse o Word instalado, o Excel instalado, talvez ninguém gostaria de ter ele. Então, o software naquela geração passou a ter mais valor. De um tempo para cá, a gente vê uma dicotomia muito forte entre software e hardware. Porque, com o advento de colocar tudo na nuvem, as grandes capacidades de performance de hardware é o que detém o maior market share global de softwares do planeta. Se a gente pegar os maiores fornecedores de software do planeta, é a AWS, que é a Amazon. Pensem, a Amazon é um dos grandes líderes do mercado. Se eu não me engano, a Amazon tem praticamente 50% do market share de cloud do mundo. Tem Microsoft, tem Google, e um ou outro player aí nesse mercado. Mas se você parar para provocar, com o advento da inteligência artificial, todo mundo imaginava que a inteligência artificial é o grande caminho, então é o software. E, na verdade, não é. O grande poder da inteligência artificial está no hardware. Por duas provocações que eu te faço. A primeira, a inteligência artificial não está nas nossas mãos. Ela está nas mãos das maiores empresas de software do mundo, que são as maiores empresas de tecnologia do mundo. Essas empresas têm bilhões de dólares organizados em hardware para fazer o processamento e armazenamento de informações, o qual ela comercializa comercializa de uma maneira simples, fácil para nós, pagando meia dúzia de dólares para você consumir aquele portal maravilhoso baseado num prompt. Mas o poder está na mão de quem tem um hardware. A segunda provocação tem a ver com a evolução da sociedade. Porque no momento que os grandes detêm um hardware, que é a grande barreira de entrada para qualquer novo entrante, e ao mesmo tempo oferece ao mercado o software como a forma de monetizar essa estrutura, fica difícil você inovar muito no software. Porque no momento que você tiver algum software que vai ganhar grande valor, o grande fabricante vai lá e faz um, e substitui você. Porque você vai ser sempre o follower. Você é que nem rede social, você está criando um conteúdo no terreno dos outros. Então o hardware, de novo, tem mais poder. E aí por isso, que se você olhar, o grande ícone do lançamento lá na SES foi o Rabbit, que é um aparelhinho que tem inteligência artificial embarcada e ele trabalha com linguagem natural para ajudar as pessoas. Ou seja, não é a inteligência artificial que tem valor, é o aparelhinho. Escovas de dente com a inteligência artificial. Não é a inteligência artificial que tem valor, é a escova. Espelhos que ficam filmando você por 30 segundos e conseguem dizer se você está estressado, como é que está teu sangue, tudo por milhões de combinações e análises de rede social. De novo, não é o software. É a capacidade computacional que está por trás e a forma de monetizar que está naquele device. Então a outra provocação que eu te faço é que pense mais em devices, em hardware, do que em software. Essa vai ser uma das grandes mudanças que a gente vai ver de novo, como a gente já viu várias vezes. Outra provocação para te fazer, eu visitei o Sphere, aquela grande bola de LED, fantástico, que, sinceramente falando, eu acho difícil algum dia aquilo dar ROE, porque deve ter gasto 2, 3 bilhões de dólares para fazer aquilo e não consigo ver aquilo voltar de dinheiro nesse patamar. enfim, mas isso é papo para outro episódio. O que me chamou a atenção lá é que a gente está numa sociedade às vezes e a gente esquece do porquê que está fazendo as coisas. E é um pouco da reflexão que eu quero trazer de contexto e propósito. A gente teve dezenas, centenas de exemplos na sociedade que o contexto vai mudando e quem tem o propósito mais alinhado ao contexto vence. Então, o caso da música, eu sempre falo, as pessoas não queriam mais comprar CDs de música e aí lançam o iPod com o iTunes, fazendo com que a gente pagasse só pela música que queria, ou seja, o propósito atendeu o contexto, virou o supra-sumo da sociedade, passou mais um tempo, a sociedade não queria nem pagar mais música, é o momento que a gente vive hoje com o Spotify, você não paga para escutar música, a música se tornou um produto de graça, você paga para não ser interrompida. Olha que provocação. E quando eu comecei a olhar o caso da Esfira, ela tem um vídeo chamado Postcard. E esse filme me fez chegar numa conclusão que eu não sei se quem assistiu chegou na mesma, que é assim, a gente gasta tanta energia hoje no planeta, tentando achar vida fora do planeta, bilhões, trilhões de dólares em pesquisa para ver se vai para Marte, se vai criar uma base espacial na Lua, tentando achar algo similar, que tenha 1% de probabilidade de acreditar que pode ser uma Terra, onde se a gente simplesmente pegasse uma parcela desse dinheiro e cuidasse da Terra, a gente viveria muito bem aqui. Talvez a gente aumentaria em algumas centenas de anos a capacidade de morar na Terra. E por que eu estou trazendo isso? Parece uma coisa romântica, mas não é isso. É porque às vezes a gente não para para pensar de novo, a gente não presta atenção nos detalhes. Então a gente tem que revisitar a jornada e o contexto. O contexto muda o tempo inteiro. E o propósito tem que seguir isso. E eu vejo que o contexto mudou radicalmente na sociedade nos últimos tempos, só que pouca gente adequou o propósito para isso. Bem, a SES trouxe dezenas de outras provocações. O meu papel aqui é provocar, não é ficar falando da feira. Então a gente vê desde o Walmart, usando uma narrativa muito forte de inovação, tentando vencer o grande troglodita que o mercado é contra. Todo o mercado americano é contra a Amazon, então são todos contra um. Então a Walmart junto com a Microsoft, que está junto com N outras empresas mostrando inteligência artificial. Lançamento do Rabbit, lançamento, por exemplo, da TV transparente, que para mim foi uma das coisas mais impactantes. E já um parênteses, não foi a Samsung que lançou na feira. Teve 9, 10 empresas lançando isso na feira. Eu não sei quem criou primeiro, quem tem as patentes. Mas eu sei que isso faz uma disrupção grande no mercado atual. Por exemplo, imagina uma vitrine de loja ser totalmente interativa. Imagina uma vitrine de uma padaria ser interativa. Imagina os vidros de um trem ou de um avião serem interativos. O quanto muda a comunicação e um aspecto importante, que eu vou falar muito quando eu falar do episódio da NRF, que é a feira de varejo. O quanto de mídia eu posso começar a monetizar em ambientes que sequer antes eu podia. Então tem dezenas de questões. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, tanto no YouTube, quanto no Spotify, o link de um e-book que tem muito mais informações sobre esse grande evento. Eu queria que você pensasse nessas provocações. Não são temas assim que você quer ficar pensando, mas pensa, porque se você fizer um paralelo com a sua empresa, você vai se surpreender com o que você vai ter de ensinamentos e oportunidades, até mesmo um ganho de tempo, de ações que você pode estar tomando. Se você gostou, deixa aí a tua 5 estrelas, deixa teu like, compartilha. De verdade, se você acha que esse tipo de conteúdo ajuda, manda isso para mais pessoas, me ajuda a entregar mensagem, porque sem dúvida nenhuma a gente pode ter uma sociedade muito mais atualizada, com muito mais retorno e, obviamente, atendendo muito melhor os clientes. Tá bom? Obrigado. Fica bem.